Oi gente, tudo bem? Aqui é o Cleiton Crispim. Vou falar de duas coisas que têm me incomodado muito, muito, muito nesse... diante dessa novela que tem sido o desgoverno do Bolsonaro. Sim, desgoverno, porque ele não vem me dizer que ele conseguiu criar uma base governável sólida para poder realmente pautar a política dele, né? E, assim, essa desestabilidade, essa falta de coesão entre o próprio grupo é, assim, ele é evidente, né? Mas o meu foco mesmo são duas questões que têm me incomodado bastante e que eu vi muito. E a primeira é aquela história de que quem mora fora do Brasil não pode opinar sobre política. Não tem o direito de opinar porque é hipocrisia, porque, muito embora as pessoas nem saibam realmente a forma adequada de se aplicar o termo hipocrisia, eles acabam rotulando de hipocrisia tudo. Porque a gente não sabe, a gente não conhece a realidade do Brasil. O fato de nós não morarmos aí não significa que nós não conheçamos a... não significa que nós não temos ideia, não significa que nós não temos consciência da realidade do Brasil. Porque, primeiro, a gente viaja pra ir, pelo menos, no mínimo, uma vez por ano pra visitar a nossa família. Eu, isso eu, Clayton Crispim, eu moro aqui na Irlanda há quase seis anos, mas eu mori a vida inteira no Brasil. A vida inteira. Então, eu sei, eu estava lá durante... quando teve o protesto com relação... naqueles protestos de 2013. Então, eu estava lá, eu acompanhei a coisa toda, debati, e meu último emprego foi numa prefeitura de um governo petista. Então, eu sei, eu vi as coisas, né? Assim, eu vi que tinha algumas coisas que, pra não dizer que estão erradas, mas são coisas questionáveis que aconteciam. Não só ali, mas eu tenho certeza que aconteciam em várias prefeituras no Brasil e em vários setores políticos no mundo. Aqui na Irlanda tem corrupção também, só que não é tanto quanto no Brasil, e a vontade que eles têm de investigar os casos de corrupção é bem maior, enfim. Mas, esse negócio de que, né, brasileiro que mora fora do Brasil não pode opinar... Quer dizer, brasileiro que mora fora do Brasil presta, prestou, na hora de votar pelo Bolsonaro. Porque, se eu não me engano, ele ganhou... Porque a gente pode votar na embaixada daqui, viu? Nas embaixadas do Brasil. A gente pode votar, se vocês não sabem disso. Vocês que falam essas coisas sem saber. A gente pode votar. O que já nos garante o direito, ou seja, a própria lei, a própria Constituição, ela nos permite fazer isso. Então, eu posso estar votando. Eu posso estar opinando também. Eu tenho direito à liberdade de expressão, porque eu não abdiquei, tá? Eu não tenho abdiquei da minha cidadania brasileira. Então, eu, como cidadão brasileiro, eu posso, sim, me manifestar. Você gostando ou não? Eu posso. Eu posso opinar. E sabe o que me dá o direito? Entendeu? Porque eu não deixei de ser cidadão. E a prova, ó, tá aqui, ó. Isso aqui, tá? Me dá o direito de poder opinar. Porque eu não deixei de ser cidadão brasileiro. Eu continuo brasileiro. Então, eu acho ridículo isso. Então, assim, brasileiro presta na hora de votar, porque teve uma votação expressiva. Eu acho que o Bolsonaro, se eu não me engano, ganhou nos Estados Unidos. Então, muitos brasileiros que moravam lá, que moram lá, votaram no Bolsonaro. E aqui na Irlanda, tiveram muitos que votaram pelo Bolsonaro. E eu conheço brasileiros aqui que são bolsonaristas. Alguns são bolsominians. Não são nem bolsonaristas. São bolsominians mesmo, né? E só que o Bolsonaro não, assim, no total, ele não ganhou aqui na Irlanda. Eu, infelizmente, não pude voltar aqui, porque eu não havia transferido o meu título de eleitor dentro do tempo hábil, tá? Então, duas coisas aconteceram. O meu passaporte estava pra expirar, e o meu título de eleitor estava pra... E o prazo pra renovação do título de eleitor também estavam próximos. Então, e como eu ia viajar, né? Eu ia visitar minha família logo, né? Nos meses seguintes. Então, precisava resolver a situação do passaporte o mais breve possível. Então, eu dei prioridade pra renovar meu passaporte e acabei perdendo a data de renovação do meu título de eleitor... A data de transferência, né? De pedir a transferência do domicílio eleitoral de São Paulo pra Dublin. Então, infelizmente, eu não pude voltar. Coisa que eu me arrependo muito, que eu não sabia, eu não fiquei atento à data, né? Como eu estava na faculdade, muitas coisas acontecendo. Foi muita coisa, realmente, pra minha cabeça pensar. E eu acabei perdendo, coisa que eu me arrependo, porque eu queria ter feito parte desse processo. Pelo menos, pelo menos, ter contribuído pra não deixar que a situação chegasse nesse ponto. Mas não tem o menor problema. Que isso é uma coisa que eu vou dar prioridade em transferir meu domicílio eleitoral pra cá, pelo menos pra presidência. Então, o que me dá o direito, sim, de votar. Então, assim, na hora de votar pra presidente, presta, né? Na hora de votar pelo presidente, pelo mesmo presidente que você escolheu, presta, né? Agora, se tá votando contra, se tá torcendo, né? Tem torcendo contra, né? Mas se é oposição a esse governo, aí a pessoa já não presta. Essa pessoa não tem o direito de opinar. Eu acho que isso é uma hipocrisia. Porque isso não é ser cidadão. Isso não é se preocupar com o país. Porque o que nós, todos nós, temos em comum, é a preocupação com o país. Isso todos nós temos em comum, tá? Então, isso sim é hipocrisia. Porque se nós, simplesmente, se eu chegasse aqui, ligasse a câmera e falasse eu tô pouco me f*** pro Brasil, eu ia ser taxado de antipatriota. Então, o que você prefere? Certo? E a segunda coisa que eu vejo, assim, também, que eu já tô cansada, velho. Eu tô muito cansado de ler isso. É as pessoas justificarem toda vez que você faz uma crítica ao governo Bolsonaro, eles lançam a carta do PT, né? Ah, porque eu pt isso, porque eu pt aquilo, pt, pt, pt. O próprio Bolsonaro e os filhos dele no Twitter, que, aliás, eu dou vários esculastros no Carluxo no Twitter, viu? Uma hora eu vou fazer, eu quero pegar um print dos vários esculastros que eu dou nele, ele não vê, mas f***, eu faço mesmo assim, entendeu? Um ou outro seguidor dele vê e responde alguma coisa mal criada, mas eu respondo em cima, porque você sabe que é muito fácil lidar, contra-argumentar contra eles, porque eles não têm argumentos, né? Eles falam as coisas baseadas em fake news e a gente fala as coisas baseadas em fatos, em dados estatísticos, né? E, então, assim, muitas das coisas que eles falam é sempre estar usando a carta do PT, 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 PT. Eu acho que eles pensam mais no PT do que o próprio PT. Ele dorme pensando no PT. Eles acordam pensando no PT. Então, essa coisa de ficar usando o PT como justificativa é a mesma coisa de você, sei lá, se você trabalhou num cargo administrativo, né? Você e o seu colega trabalharam num cargo administrativo numa empresa e o seu colega foi mandado embora, né? E, de repente, vem uma outra pessoa, né, pra assumir o cargo dele e ele foi mandado embora porque ele, ele foi, né, ele fez algo errado. Vamos supor que ele tivesse acesso às finanças da empresa e ele roubou a empresa e ele foi mandado embora por justa causa. E aí vem uma outra pessoa no lugar e que tá fazendo coisas erradas e tudo mais, mas aí você pensa, ah, mas o outro fez, né, o outro roubou. O outro foi pior. O outro, ele prejudicou a empresa nesse setor. E esse tá prejudicando num outro setor, mas que talvez não, no overall, né, no geral, não seja tão danoso assim pra empresa. Não importa. Coisa errada. Um erro não justifica o outro. Você não pode. Você não pode usar um erro pra justificar o outro. Simplesmente você não pode. Não é a forma correta. Porque se você continuar pensando dessa forma, tá, se você deixar a coisa correr da forma que está acontecendo, vão se passar outros 12 anos, outros 16, 20, 30 anos, pode ser que novos casos de corrupção aconteçam. Você tá deixando, você não criticando e não cobrando do governo uma atitude correta com relação às coisas, você tá dando brecha pra que isso tudo aconteça, pra que tudo isso aconteça. Tudo isso que você vem criticando pode acontecer justamente pelo simples fato de você ficar passando pano pra tudo que eles fazem. E, assim, me desculpe, se essa era a melhor escolha, né, se você tá esperando por mudança, me sinto muito lhe informar. Eu acho que a mudança tá saindo pra pior. A mudança não está sendo boa, né. Esse contingenciamento, o contingenciamento, esses reajustes na verba de educação, é uma prova disso, né. E é uma prova porque, por exemplo, a primeira coisa que ele deu como justificativa, o ministro Albert Weintraub, né, ele, a primeira coisa que ele deu foi, a justificativa que ele deu foi puramente ideológica, né, falou que o, que o primeiro, que as federais eram antros de comunistas, né, de, de, de militantes da esquerda, e, e que faziam malbúrdia. E aí, ele vendo que isso pegou mal, ele mudou o discurso falando, não, porque, né, a gente, estamos, né, num momento de, de contingenciamento, de segurar esse, esse, esse gasto por um período, depois ele mudou o discurso dele, mas mesmo assim, né, esses 30% sobre o que pode ser contingenciado, sobre o que pode ser, que é normalmente a verba aplicada pra, pra, pra manutenção, pra contas, né, pra contas de energia, de luz, de água, tal, e também para manutenção dos laboratórios, né, dos equipamentos de, de, de pesquisa, ou seja, e das bolsas também, né, isso não sou, não sou eu que estou dizendo, são as universidades que estão dizendo, são os estudantes que estão dizendo, então também parte dessa verba estava dedicada às bolsas de estudos, então muita gente já estava contando com essa bolsa de estudo pra poder, sabe, realizar o sonho de estudar numa federal, de estudar numa universidade pública, de renome, numa universidade boa, sabe, esses sonhos estão indo por água baixa, então é isso que as pessoas não veem, e aí, qual que é a justificativa? me resgata notícias de cinco anos atrás, quatro, cinco anos atrás, do governo da Dilma, cortando acho que 1.2 bilhões de educação, e, e sabe, velho, uma coisa não justifica a outra, tá, eu não tive, me desculpa, eu não tive tempo realmente de ler a fundo daquela notícia, mas eu lembro que tinha uma outra notícia que se eu não me engano, que não era nem corte, tá, o governo petista não estava nem, não era corte na educação, eles simplesmente não estavam investindo parte do dinheiro, parte do, 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 do fruto, né, do, do pré-sal, né, eles não estavam investindo aquilo na educação, tá, então não era nem corte, eles estavam deixando de investir certas partes, não estou justificando, enfim, eu acho que assim, teve, tiveram muitas coisas erradas no governo petista, muitas, eu e eu na época critiquei muito também, tá, mas uma coisa não justifica a outra, gente, pelo amor de Deus, né, então sim, são, são, são situações, assim, são, são, coisas que mostram realmente a, a carência de, de se educar realmente, esse país de uma forma, mais contundente, de uma forma, mais plena, pra que as pessoas tenham realmente consciência, porque assim, primeiro, consciência do seu dever como cidadão, do seu direito como cidadão, e assim, sabendo o seu direito do cidadão, e o seu dever como cidadão, você vai aprender a respeitar as outras pessoas, e a entender, que é um direito das outras pessoas, serem o que elas são, de se manifestarem, desde que isso não seja depreciativo a outras pessoas, então, são essas coisas que tem que ser, ser pensadas e refletidas, e as pessoas não têm refletido, não têm refletido, e é, e é absurdo, é absurdo, é tão absurdo, quanto o presidente chamar de, idiotas úteis, as pessoas que estavam manifestando, pela educação, a favor da educação, e conta essa perseguição, porque foi uma perseguição, né, eu já falei, a primeira justificativa que o Weintraub deu, foi puramente ideológica, então assim, muitas dessas pessoas que estavam, esses idiotas úteis, que ele, aos quais ele se referia, muitas pessoas ali, não eram militantes de esquerda, muitos deles ali, eram justamente pessoas de direita, que votaram nele, e ele chamou o próprio, alguns dos eleitores dele, de idiotas úteis, tinham pessoas da CUT ali, tinham balões da CUT, tinham pessoas com bandeira do PT, são casos isolados, são alguns casos, que não invalidam a causa toda, tá, eu acho super errado, eles, você misturar os assuntos ali, são todos pela educação, então ali são cidadãos, não são partidos, partidos, não são sindicatos, não são organizações, ali são cidadãos, então eu acho que esses, que estavam lá, me desculpem se você é petista, se você é da CUT, essa é a minha opinião, eu acho que, ali não era lugar, para você ficar levantando essa bandeira, porque você sabe, que eles vão utilizar isso, para invalidar a causa, tá, eu acredito que vocês ainda acreditam no social, agora se vocês colocam o seu partido, a sua organização, acima dos interesses do Brasil, vocês estão sendo tão, tão, culpados, ou tão, errados, quanto o Bolsonaro, que está colocando seus próprios interesses, sua própria ideologia, acima do Brasil, acima dos interesses da nação, tá, então é uma coisa para se pensar, mas mesmo assim, esses casos não invalidam a causa, porque parece que só focam realmente nesses casos, justamente para invalidar a causa, então é isso gente, são as coisas que eu tinha que falar, eu tenho que me expressar, porque eu já estou assim, realmente cansado de ver isso, tá, eu acho que assim, é o momento da gente parar e repensar, tá, aqui na Irlanda não tem esse negócio de, você é de direita, você é de esquerda, ninguém, não existe isso, se os irlandeses tem que criticar, o governo, eles vão criticar, mesmo se a ideologia deles for mais voltada para a direita, ou mais para a esquerda, eles vão criticar, seja direita ou seja esquerda, eles vão criticar, porque eles querem o bem da nação, eles não veem partido, eles veem o político ali, então pensa a respeito disso, tá, parar com essa demonização da esquerda, ou a demonização da direita, sabe, a gente tem que ter os dois lados para ter um balanço, né, para ter um equilíbrio das coisas, não dá para simplesmente você ter um lado e descartar o outro, da mesma forma como não dá para você simplesmente querer eliminar o STF, você precisa dos três poderes justamente para ter esse equilíbrio, você precisa, tá, justamente para que os outros poderes não se sobrevendem, e os outros saiam, é tudo, tudo faz parte de um equilíbrio dos três poderes, tá bom? Então é isso, gente, o vídeo é esse, eu sei que o vídeo agora ficou muito longo, talvez faça parte 1, parte 2, não sei, tá, se você gostou mais uma vez, tá, dê aquele joinha, se inscreva no canal, comente, compartilha com seus amigos, e é isso, gente, tenha um ótimo dia, e vejo vocês no próximo vídeo, até mais, tchau, tchau.